Sequestro aqui da Zona Leste de São Paulo, a vítima desse caminhão VUQ, que pulou do caminhão, tá com o Lucas Martins. Pois não, o avô da Liz, aqui na tela da Band. Um carro atrás, que eu não vi a praga. Tá contando o desespero que passou, o senhor achou que pudesse morrer. Achei não, eu tinha certeza que eu ia morrer, velho. Eles ameaçavam? Ameaçam, esse velho aí é triste, é triste, cara. Onde colocaram você, na caçamba? Ah, aqui dentro, aqui dentro. O que eles diziam pro senhor? No meio, não, daqui, assumiu lá, o outro ficou aqui, fica aqui no meio. Pegou meu celular e liga, vai tomar naquele canto, aquela coisa toda, sabe a agressividade. Só tem o seguinte, o que eu puder colaborar com esses meninos aí em audiência, eu cancelo em qualquer viagem. E eu vou prestar um dever de cidadão. Você naquele momento no seu neto, né? Meu neto, eu tenho duas netas. É mulher, pô. A gente tem uma vida junto, cara. Vocês não têm noção, cara. Porque vocês sabem. Você vê um cara de 64 anos desse jeito, cara. É de partir o coração, cara. Vocês não têm noção, cara. Já tinha passado pelo seu ano? Não, cara, eu 43 anos, me aposentei, honestamente. Tô aqui, termino de pagar em fevereiro. Vou vender e vou comprar uma casinha e vou cuidar da minha vida, cara. E o que o senhor tava me dizendo? Eles são maus, né? Maus não, eles são tudo que não presta, cara. O mal passou longe disso aí, entendeu? Você vê, ó, eu tenho 64 anos. Eu nunca passei por isso. Não chegaram a agredir o senhor, ou agrediram? Porque eu me rendi. Fiquei igual um patinho aqui no meio, aqui. Um aqui e o outro ali, ó. O que eles estavam fazendo com você? Não, falaram, iam me levar lá pra... Que sai do Rodonel, como é o nome dela lá? Ah, não, Jaco Pêssego. Jaco Pêssego, e depois ia me levar pra outro canto lá. Eu falei, me deixa perto da avenida, pô. E o que que passava pela sua cabeça? Adeus, adeus, adeus. Pensou que fosse morrer mesmo. Mas você não vê isso aqui, um carro atrás de suporte. Eu não vi que carro que era. Se eu falar que eu vi, eu tô mentindo. Só que tem o seguinte, eu vou falar tudo isso em juízo. Eu espero, tenho fé em Deus, cara. Se der perdendo da minha boa vontade... Eles ligaram pra sua esposa? Não, eu liguei. O senhor ligou. O que que o senhor falou pra ela? Por que que o senhor falou pra sua esposa? Porque é meu ponto de seguro, cara. A gente se conhece desde moleque. Quantos anos juntos da sua esposa? Quantos anos junto com ela? Uns 50, cara. 50 anos de casamento? Na mesma rua, em Caruaru, cara. Na mesma rua, na mesma rua. Quando eles estavam levando você, você... Não, não, eu vi, eu tentei, sabe? Mas não dava. Quando eu vi, foi um menino aqui. Um desceu correndo e o outro desceu aqui. Aí esse menino frasho aí, guerreiro, segurou ele e o outro correu. Já levou a chave do carro. O senhor pulou do caminhão, foi isso? Não chegou a pular? Quem pulou foi o ladrão que tava aqui, o careca. E o outro branquelo aqui, correu, pegou a chave do caminhão, que é a chave de presença. Só então o senhor se deu conta que tava salvo, que ia poder voltar pra casa? Aí eu, sei lá, bebi água, desabei, velho. Desabei, 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 desabei. Você desaba. Como é que vai ser trabalhado daqui pra frente? Rapaz, eu sou um cara que tenho muito, sou muito temente a Deus, cara. Eu vou, eu vou, eu vou trabalhar, pedir a Deus que me abençoe cada dia a mais, tá certo? Eu vou, eu peço a Deus, Deus vai me abençoar e outra coisa, viu? Esse menino aí, daqui desse batalhão aí, que batalhão é esse, velho? Pegou na manha, na manha, na manha. Que menino feroz, velho. Entendeu? Desse do... Policiais que te salvaram do BAEP, do quarto BAEP. Eu vou pedir licença pro senhor, pra que o senhor possa conversar com o Datena. O Datena vai falar com o senhor, porque o que o senhor passou não foi fácil. Não, não é não, e não tá sendo até agora, velho. Eu não sei como é que eu vou reagir, mas eu vou trabalhar, porque eu tenho muita... Eu sou guerreiro, velho. Bem, bom... Eu tenho muita fé em Deus. Bem, bom, boa tarde, é o Datena que tá falando. É o seguinte, eu sou um pouco mais velho que você, eu tenho 66 anos de idade. Eu sei bem o que é precisar trabalhar, porque eu precisei muito trabalhar na minha vida, até pelo menos uns 43 anos de idade. Então, não levava comida pra casa. Vida hoje em dia de aposentado é terrível. Vida de caminhoneiro, então, é terrível. Porque você fica, às vezes, dias, mês, fora de casa, saudade da família. Faz um carreto, faz um frete, pra poder botar comida em casa, mas nada. É o meu caso, Datena. Não é verdade? Deve ser o seu caso. É o meu caso. Você saiu pra poder alimentar a família e, de repente, no meio do caminho, esses vagabundos te pegam aí. É a mistura da semana, velho. Não é verdade? Agora, Datena, eu escuto você não pra fazer média, não, mas eu lhe escuto todo dia. Você pode ter certeza. Vou falar uma coisa pra você. Os caras desses, a polícia não pode riscar nos crápulas desses. O que é que vai acontecer? O policial tá riscado perder a farda, isso e aquilo, processo nas costas, porque não pode, sabe? Eles podem fazer o que eles querem. Será que o ladrão falou pra mim? Falou assim, ó, se o professor trabalhar e a dele lá, lá ele falando, é roubar. Me pegaram na porta de uma empresa, Datena. Isso é uma falta de respeito desses caras. Vem pedir informação e vem o outro pela outra porta e já entra, perdeu. Entendeu? Meu Deus. Aí é triste, Datena. Eu já chorei, já falei com a minha esposa. Você deve estar aliviado, né? Você deve estar aliviado agora, mas passou momentos que ninguém, eu não queria ver ninguém passar momentos. Triste, 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 triste. Agora, eu já falei, tem muito cara defendendo bandido aqui e não precisa que eles tenham mais advogados que o cara que é assaltado, que é morto, tem. Eles matam alguém e já tem cara esperando pra defender os caras na cadeia. É o seguinte, polícia quando cruza com um bandido, se tiver alguém como você na mira de arma de bandido, a polícia tem que meter bala no bandido e pronto, acabou. Num tiroteio legalista, a vítima tem que ser libertada, porque senão você não estaria aí pensando da sua esposa, dos seus filhos. Parabéns aos policiais. Agora, se o cara se entregar, tá tudo certo. Parabéns mesmo. Se o cara se entregar, tá tudo certo. Mas a polícia não pode ter medo de atirar no bandido? Se o bandido atirar nela, a polícia, ou então fazer refém que nem você. Você concorda comigo ou eu tô errado? Não, tá mais que certo. E outra coisa, eu achei que fossem meus últimos minutos de vida ali. Eu te juro mesmo. Não, tem gente que nunca passa por isso. Quando o policial chegou e me soltou, eu falei assim, deixa eu falar com a minha esposa. Mas tem gente que nunca passa por isso e acha que a polícia tem que aliviar para esses caras. Não pode. Para salvar alguém, se para salvar alguém e a polícia tiver que atirar, tem que atirar. Se para salvar alguém e a polícia tiver que meter bala, tem que meter bala. Agora, se o cara se entregar, tá tudo certo. Agora, coitado do cidadão, trabalhou a vida inteira. Aposentadoria é uma porcaria, não dá para o cara sobreviver. Tem que trabalhar, pô. Não dá para nada, você sabe. Hã? Verdade. E você pensa em fazer o quê daqui para frente, meu irmão? Você não tem noção. Datena, eu falo pagar o caminhão até fevereiro. Não pode parar de trabalhar. Vou pagar esse caminhão, vou vender. Você vai vender? Mas a minha mulher, eu dei para ela quando... Não, eu não vou não, não vou não, vou não, vou não, vou não. É que eu tô muito, muito abalado. É que agora, tomar a decisão agora com a cabeça quente, não é mole. É que a patroa... Não, 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 é pesado. É que a patroa falou assim, meu bem, vende o caminhão, porque senão vão te matar. Agora, se a gente ficar com medo desses caras a vida inteira, nós estamos perdidos, né? Não, eu não fico. Porque depois você vai vender o caminhão... Datena, eu vou viajar... Aí você vai vender o caminhão, como é que você vai arrumar dinheiro para pagar o caminhão? Você vai vender o caminhão, vai fazer o quê com o dinheiro? Você vai comprar outro caminhão? Aí compra um caminhão... No fim... Eu tenho que pagar ele primeiro e outra coisa. Aí no fim compra um caminhão mais velho, que dá manutenção, e aí no fim você perde o dinheiro. Esse é o detalhe. Aí não dá. E meu caminhão é novo. O caminhão é novo. Eu vi. Eu comprei ele zerinho, zerinho. Eu vi. Agora tem uma coisa, Teno, eu vou falar o que é para você. Quando fala, quando fala, né? Falei com a minha velhinha, cara. Que às vezes eu conheci de moleque. E eu pedi calma para ela, que a bichinha estava muito abalada. Você entendeu? Aí mesmo meu netinho tem seis anos, a coisa mais linda do mundo, cara. É. Entendeu? Aí você fica... Passa tudo pela cabeça. Passa a mão de dois crápulas desses aí. Passa tudo pela cabeça. Não, não. Olha, um moleque desse, eu não sei se você deve... Fazer? Vou ficar em paz. Eu não sei se você deve ter percebido. Um moleque desse, ele não está nem aí para meter um tiro em você e jogar na beira da estrada. Você sentiu isso? Não, está não, está não. Eu vejo você falando todo dia, meu. Eu vejo você falando todo dia, meu. Pois é. Você entendeu? Mas tem uma coisa, viu? Esse policial aqui, desse batalhão aqui, que é do quarto, o Baé, peguei. Eu vou falar para você. Os meninos ligeiros, viu, velho? É. Benza-te, Deus, cara. É para agradecer o comandante desse quartel aí. Essa turma vale ouro, velho. Entendeu? Não é fazendo média, não, doutor. Eu nunca vi. Entendeu? São gente boa, educada. Tentam me acalmar, conversar comigo. Você entendeu? É, chega a ser, sabe, o menino nunca me viro e me dá um apoio desse. Eles estão vendo que a gente não é pilantra, igual esses vagabundos aí, né, velho? Meu irmão. Mas Deus vai abençoar e eu vou passar por isso. Que Deus te abençoe, a sua família também. Entendeu? Toma a decisão. Amém. Amém. Com a cabeça em paz. Senão você acaba perdendo o caminhão e depois a vida fica pior ainda. Ah, não vou fazer isso não, doutor. Falta tão pouco. Que Deus te proteja acima de tudo. Te dê paz, tranquilidade. Amém, amém, doutor. Pega a patroa hoje, se puder, dá um passeio, comer uma pizza. Porque você nasceu de novo. Não, doutor. Nasci mesmo. Hoje eu vou nascer a freira e deixar essa matéria que eu estou aqui no carro. Vai trabalhar. Vou deixar lá. Leva uma pizza para casa. Leva uma pizza para casa. Eu levo até 10. E come hoje em casa uma pizza. Toma uma cervejinha. Não sei se você bebe ou não. Minha velhinha... Comebora um aniversário novo. De vez em quando vai. Mas minha velhinha... Minha velhinha é meu ponto de segura. Minha velhinha é meu ponto de segura. É a mulher que eu escolhi. Minha mulher é minha vida. E a mulher que eu amo muito, cara. É o que eu falo. Entendeu? Eu vejo você falar, mas é... Mas desmonta, viu, velho? É. Tá bom, tá tendo. Mas você vai ficar bem. Deus te proteja. A você, esse menino aqui, o Lucas. Tá bom. Não, eu vou ficar. Eu estou descarregando o... Entendeu? Foi bom a gente conversar. Foi bom a gente conversar. Tá feita? É. Foi bom a gente conversar. Não, isso aqui é o No Odestino do Sanguebol. Tá bom. Ih, No Odestino, então. Falou na tenda. Fica com Deus. Deus te abençoe. Tchau, compadre. Dá um abraço da patroa e um beijo no dentro. Na netinha. Valeu, Lufi. Tá certo? Deus te abençoe. Um abraço grande. Tchau. Você viu a situação que fica o cara? Tchau.